Zé, vou dar um pouquinho de assunto, vamos entrar na geopolítica, mas a gente pode também misturar um pouco com religião, porque essa questão que choca muito o mundo, a questão de Gaza, a questão do massacre na Palestina, que é uma questão que se mistura com a religião, porque os grupos mais radicais de Israel são muito fanáticos, religiosos, e aqui no Brasil também se manipulou muito isso. E eu queria entender, você acha que Cristo, se fosse vivo hoje, você acha que ele estaria do lado de quem? Dos palestinos que estão sendo massacrados ou do exército israelense que está massacrando? Só antes de responder, Miguel, respondendo aqui a Líria, que comentou, Ezequiel 16, capítulo 16, versículo 49, tá? Ezequiel 16, 49, Líria. Quanto a Jesus, eu não tenho dúvida, até porque Jesus seria um palestino. Não é nem que ele estaria ao lado dos palestinos, ele seria um palestino. Jesus é da Galileia, Jesus é da região da Cisjordânia ali. Então, Jesus seria um palestino, tá? É muito forte isso. A região por onde Jesus viveu o tempo todo, Jesus só vai para Jerusalém na última semana de vida. O resto, ele fica quase todo o tempo no território da Palestina. Então, não é de que lado Jesus estaria. Jesus seria um palestino. Provavelmente, assim, com toda... Eu diria isso com toda convicção. Porque, primeiro, ele nasce em Belém, da Judéia, uma região pobre. Depois, ele vai para Nazaré. Nazaré é lá, é periferia da periferia. Então, ele seria totalmente periférico. Ele estaria hoje ao lado dos exilados. Ele estaria hoje, com certeza, ao lado dos palestinos. Então, quando a gente percebe isso, é muito sério, porque a gente percebe que há uma mudança de charme na própria interpretação do texto, a partir da maioria da igreja, principalmente do sul dos Estados Unidos e aqui no Brasil. É preciso entender isso, que até nisso a gente tem influência dos Estados Unidos. Essa doutrina dessa coisa chamada dispensacionalismo... Gente, esse lado de Israel não tem nada a ver com teologia do domínio. Esqueçam isso. Israel é uma coisa, teologia do domínio é outra. A questão de Israel tem a ver com uma outra questão teológica chamada dispensacionalismo. Essa turma que veio... Essa ideia veio do sul dos Estados Unidos. Na verdade, ela começa ali, um pouco na Inglaterra, mas ela vem para os Estados Unidos, é onde ganha corpo e, a partir dos Estados Unidos, vai vir para o Brasil e vai vir com força. Então, boa parte da igreja evangélica brasileira, ela adota essa ideia dispensacionalista. O que é isso? Isso, principalmente depois de 1948, esse pessoal vai dizer que Israel é o relógio de Deus para a humanidade. Então, tudo que acontece em Israel tem um reflexo na própria existência do planeta. Então, Israel é como se fosse realmente o povo de Deus. Então, eles esquecem a ideia do evangelho, de que todo mundo é filho de Deus, de que todos os povos são povos de Deus. Não, Deus tem um povo exclusivo, que é o povo de Israel. E o que acontece? Com Israel, ofende a Deus. Então, nesse caso, esse povo está ao lado de Israel. Para eles, Gaza está ali querendo atrapalhar o plano de Deus para Israel. Então, é por isso que as pessoas apoiam a Israel. Para essa turma do sul dos Estados Unidos, que também vem de uma linha teológica, que eles se acham o novo Israel. Por isso, o que acontece com Israel e acontece com eles é quase que uma coisa umbilical. Eles são meio que uma representação de Israel para o mundo. Então, eles têm essa ideia de que o que acontece com Israel é que acontece com a igreja. Acontece com essa... Com essa... Vamos dizer assim, os filhos de Deus. Como se Deus tivesse só esse grupinho, realmente, como filhos seus e não mais o mundo todo. Então, isso é uma... Essa é uma leitura equivocada, a meu ver, do texto bíblico. Para mim, Deus é Deus de toda a humanidade, Deus é Deus de todos os povos, de todas as tribos, povos, raças, línguas, nações. Mas, para eles, não. Para eles, Deus tem esse povo excluído, que é Israel, e, consequentemente, parte dessa igreja que fecha com Israel nesse momento, como se fosse o novo Israel. Mas é um novo aprelado ao velho e que eles não se dissociam. Então, daí é essa a ideia. Então, é importante você entender por que os Estados Unidos, por exemplo, têm essa ligação umbilical com Israel. Isso está desde a formação dos Estados Unidos. Os Estados Unidos, quando se formam como país, como essa união dos Estados, eles vêm também com uma promessa bíblica de que eles teriam o novo Israel para o mundo. Ou seja, de que todos os povos da Terra seriam abençoados pelos Estados Unidos. Essa ideia do Israel, dessa ideia do povo, tanto do povo excluído. Então, é por isso que tem essa coisa toda. Então, é muito interessante, como você falou. A gente fala de geopolítica, mas há um fator geopolítico que é atravessado pela ideia religiosa. Por isso, o povo árabe é inimigo quase sempre. Entendeu? Porque é o povo de uma outra. Muito interessante isso. O pessoal fala muito no excepcionalismo dos Estados Unidos, que é um povo escolhido, um país diferente. Mas tem a ver também, eu já li, eu já sei que tem alguns autores americanos que escrevem isso desde os anos 60, 70, que há também um racismo muito forte por parte dos Estados Unidos, que ele vê outros povos como inferiores. Isso explica também uma certa cultura psicológica americana e que atravessa o Ocidente todo. A Hannah Arendt explica isso no livro dela, Origens do Totalitarismo. Ela vai explicar, e como até o antissemitismo, por isso que a hipocrisia desse pessoal que fica dizendo tudo é antissemitismo, ela vai explicar que uma das origens do antissemitismo era o racismo dos europeus no processo de colonização, que o racismo foi instrumentalizado, o racismo foi instrumentalizado no processo de colonização, porque tinha uma função política e até administrativa para você estabelecer uma hierarquia, estabelecer o controle político daqueles povos. O racismo era importante e aquilo depois vai se degenerar, vai virar o nazismo também. Sim. E o fascismo. Mas está na cultura ocidental e está nos Estados Unidos e está nesse desprezo inacreditável, tanto dos europeus quanto dos americanos, para o que está acontecendo em Gaza. Sim, e o sionismo é racista. É bom a gente falar. O sionismo é colonialista e racista. Vale muito a pena ler sobre isso, acompanhar sobre isso, porque a gente tem isso aí aberto para a gente ver. O sionismo é racista, o sionismo é colonialista e a gente tem que estar atento a isso. Israel hoje é essa ideia de um Estados Unidos no Oriente Médio. Entendeu? É um braço desse ideal ali no Oriente Médio. Então, isso é muito interessante, porque isso afeta toda a geopolítica. Isso não é de hoje. A gente olha Israel no mapa, Israel está no meio, gente, de muita coisa interessante. Isso sem contar as regiões petrolíferas, as regiões de saída, de escoamento, de todo... Então, é um lugar na geopolítica muito estratégico, muito estratégico. Não é tão, então, que os Estados Unidos, achando-se superior ao mundo inteiro, e isso está na... Repito, isso está na gênese dos Estados Unidos. Os Estados Unidos surgem como essa nação que tem uma missão de abençoar o mundo todo. Ou seja, nós somos o povo excluído de Deus, o novo Israel, o novo Israel. Quem quiser, estude sobre isso, estude sobre o destino manifesto. Tem esse nome, esse nome é dado a essa ideia, destino manifesto, desse povo que chega nos Estados Unidos. Então, eles têm uma manifestação do destino deles. O destino manifesto desse povo é abençoar. Leia-se, então, não abençoar. Da mesma forma, que o objetivo lá do homem era abençoar a terra. E eles entenderam como dominar a terra, essa ideia de abençoar os povos, para os Estados Unidos é visto como dominar sobre todos os povos. Então, isso é muito interessante a gente perceber que os Estados Unidos surgem como nação, como o ideal de dominar o mundo. Então, os Estados Unidos teriam, na geopolítica, o pink, o cérebro, todo dia, o cérebro, o que nós vamos fazer hoje? Mais uma vez, dominar o mundo. É sempre essa a ideia. Você pode ver que todo filme de herói americano, de herói estadunidense, vai terminar com a bandeira dos Estados Unidos. Eles salvando o mundo. Não é o herói, é a nação. Prestem bem atenção nisso. O herói vai aparecer e ao fundo vai ter a bandeira dos Estados Unidos. Essa bandeira significa muito para eles, porque é o projeto de dominação. É um projeto de abençoar o mundo que passa, evidente, pela dominação. Então, isso, como esse elemento religioso, porque essa questão do destino manifesto vem através de uma experiência religiosa dos pioneiros que estão indo para a nova Inglaterra e eles estão num navio chamado Mayflower. Esse navio vai quase naufragar e eles, então, têm uma experiência de que eles passam por aquela experiência de quase naufragio e então eles percebem que eles têm uma missão, um destino manifesto. Eles vão para essa nova terra, para a nova Inglaterra e a partir dali colonizar aquilo tudo e a partir daí salvar o mundo como um novo Israel. Então, essa colocação de Estados Unidos e Israel juntos na geopolítica tem um elemento religioso muito forte que passa por essa compreensão. e aí Obrigado.